Tudo bom meninas? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a como recuperar essa lace aqui maravilhosa como vocês podem ver, ela tá toda cheia de frizz, ela tá horrível, tô igual a... opa Tô igual a Madame... Tô igual a Madame Kim, meu amor Igual a Madame... Caraca, eu vou ter uma... Drag Queen, meu amor Drag Queen, a Madame Kim, meu amor É, da espalhar a lei, não teve infância, a pessoa que... A produção não teve infância, a produção Então a gente vai preencher a lace, né? Nem pra recuperar, né? Porque a gente só vai preencher mesmo Mas queria gravar pra eu poder mostrar pra vocês Então vamos lá, preencher a lace Então a gente vai começar aqui Aí o que você faz? Você prancha Vou usar essa daqui ainda Nano Titânio A plancha azul, linda É só falar, a plancha azul que todo mundo sabe como é É É, garota, só falar a plancha azul Todo mundo sabe Pedir a ajuda da produção A gente... A gente tá pobre E... Não tem xuxinha Então... Tem sim, garinha Você que sumiu com a xuxinha Aí você vai passando aqui o pente, viu? Aqui, ó Já dá a ajudinha Já pode se embarassar aqui, ó Aí você passa, ó Não tem mistério, hein? Ó Caralho, tá igual o roninho Ó Ó, passou Passou, ó Menina, ó Não tem segredo Marcelo tá virando mulherinha Marcelo tá virando mulherinha Não tem segredo, menina, ó Leice 9 em folha, menina Parece que comprou ontem Então, meninas É... Já temos um lado do cabelo pronto Aqui Já conseguimos recuperar Já podemos ver um cabelo, né? Já podemos ver um cabelo assim Bem bonitinho Bem... Tratado, assim Podemos até dizer que usamos um alce nele Né? Não alce o bicho, né, gente? O alce o condicionador lá Então, meninas e... Não, acaba aí Então, meninas e meninas Caraca, a parede está cheia de marca de pé Então, galera Então, meninas e meninas Demos um jeito aqui, ó Já dá pra... Dá não, mas tá Também não tá não, mas... É isso Então é isso, amiga Chegamos ao fim do vídeo Se você gostou, compartilha Deixa o like Deixa o like A descrição... Fala igual elas falam A descrição vai estar... A descrição vai estar... Aqui no fim... Aqui embaixo O espaço fixo que tá vendo Aqui embaixo Faz igual a ela, vai Acho que a produção Tá querendo pegar o lugar Aqui no meu canal Então, gente Se você gostou Se inscreve aqui no canal Entendeu? Deixa o seu like Compartilha pros amigos Entendeu? Pra que eu possa receber uns mimos Beijo Tchau!